Um programa de educação para o trânsito da Transerp, siga consciente. Programação especial na Semana Nacional do Trânsito, Vini? É isso sim, Silmara. A Semana Nacional já começou no sábado, né? O evento foi feito em Ribeirão Preto, ontem tivemos também programação. E hoje a gente tá aqui com o Araújo, que vai falar pra gente, né Araújo? Nessa semana todinha aí, quais as programações pro pessoal se conscientizar com o trânsito melhor? Boa tarde, Vinícius, boa tarde, Silmara. Essa Semana Nacional do Trânsito, ela tá no Código de Trânsito Brasileiro, né? Vai do dia 18 ao dia 25 de setembro, todos os anos. Começou, conforme você disse, sábado, com uma atividade na Esplanada do Teatro, né? Demonstrando ali imagens de acidentes, um painel de post-it para as pessoas colocarem o que ela entende como um trânsito mais seguro. No domingo houve uma ação específica ao ciclista na Via do Café. Hoje temos uma blitz educativa na Costá-Bili Romano com apoio do Corpo de Bombeiros. Amanhã um vídeo infantil e uma live. Na quarta-feira, outra atividade de vulto ali na Esplanada, também com apoio do Corpo de Bombeiros e do SESC Senat. Na quinta-feira, uma homenagem aos agentes de trânsito, que são aí os atores que se envolvem no dia a dia da operação viária. Na sexta, a última blitz educativa já voltada para o motociclista, na Roberto Mangi. Oportunidade pela qual eles vão ter de instalar ali uma antena corta acerol, além do conteúdo ministrado pelos pedagogos. E no sábado se encerra a semana aqui em Ribeirão Preto com um vídeo demonstrando tudo o que foi feito e com as pessoas interagindo nas redes sociais da Transerb. E é muito importante, né, Araújo? Porque hoje no trânsito muita gente perde suas vidas, perde-se muitas pessoas porque não obedecem às regras. Isso, o que a gente está... o Departamento de Educação bate sempre é a questão da conscientização. Nessa oportunidade, Vinícius, no início, no sábado, onde as pessoas puderam colocar num painel post-it do que ela entende como um trânsito mais seguro, a gente verificou que algumas pessoas ainda não têm essa consciência, que realmente o que vai mudar o trânsito, a parcela muito grande é a consciência dela enquanto condutor, seja de veículo, de moto ou até enquanto pedestre. Então isso é um serviço paulatino, que tem que ser perene. E a Transerb vai fazendo não só em semanas específicas como essa, como o Maio Amarelo, mas sempre, ordinariamente, mediante o Departamento de Educação, para tentar mudar realmente esse conceito equivocado que muitos têm das vias públicas. Não adianta somente a Transerb ou as outras empresas que gerem trânsitos em outras cidades fazerem a sua parte e a população não ter exatamente essa consciência de que cada um precisa fazer um pouquinho. Isso, os índices, eles demonstram, né, Vinícius, que acidente de trânsito continua ocorrendo na sua quase totalidade por falha humana. Então, ainda que algumas cidades, os municípios ou o Estado, ele atue efetivamente no trânsito, se a população não assumir a sua parcela de responsabilidade e conduzir com mais prudência, vai ser em vão muito serviço. Então, nessa semana, todo mundo pode participar? Sim, a Transerb tem os canais de comunicação, tem um site, tem as redes sociais, o Facebook, que é muito ativo, e lá ela vai poder verificar o cronograma que acabei de passar, inclusive, ir nas atividades, esse exemplo da Blitz, da motocicleta, é bacana que, além de um contato ali com o monitor para saber coisas de trânsito, ela tem a oportunidade de instalar um equipamento que é tão importante, estamos chegando agora a volta às aulas, depois tem as férias, tem questão de pipa, é importante ter esse equipamento de segurança que é colocado gratuitamente na bicicleta. Valeu, Araújo, obrigado pelas informações. Então, você que está assistindo a SBT Verdade, está convidado aí pelo pessoal da Transerb para participar dessa semana educativa do trânsito com várias atividades em Ribeirão Pronto. Obrigada, Vini. Está dado o recado, conscientização sempre, responsabilidade no trânsito.